Música Música Aqui comigo é Edson Celular, que participa do Festival de Curitiba Com a peça, nenhum dia se passa, sem notícias suas Edson, o texto foi escrito especialmente para vocês? É, mas não foi uma encomenda, né? Foi uma oferta da autora, que tinha uma ideia na cabeça, a Daniela E ela pensou em dois irmãos e achou que eu e o Pedro, que é meu sobrinho Pudéssemos fazer dois irmãos A história do Joaquim, que é um cirurgião, ele faz transplantes de coração Ele acabou de perder o pai, está guardando as coisas da casa do pai Então ele começa essa reflexão com o irmão sobre o passado, o presente e o futuro De uma família Música Eu acho que é uma experiência bacana para mim, está sendo muito importante Estar trazendo para o festival, meu primeiro festival de teatro Estou feliz, acho que hoje eu tomo uma consciência maior ainda Da importância de um festival com esta qualidade O quanto isso estimula tantos grupos, tantos novos autores, atores, diretores Enfim, todos que participam e fazem teatro no Brasil A importância de se pensar, de se refletir Arte e cultura e teatro no Brasil É uma experiência intimista de teatro E um teatro de câmera Para falar assim bem ao coração E a gente está conseguindo Já estivemos no Rio, estamos viajando no Brasil e hoje no festival Música Música Música